O que que mais mudou, assim, pra vocês positivamente depois da vinda do Noah? O que que vocês acham que entre vocês melhorou? O que que mudou no relacionamento, assim, pra melhor que vocês identificaram? Por exemplo, pra mim, eu fiquei muito surpreso com o quanto a Dora tem a capacidade de ser mãe mesmo, assim, sabe? Porque, pô, é uma vida sem manual, né, meu? Por mais que você tenha sido filha... É diferente, né? É diferente. Você aprende meio que na raça ali, no dia a dia. E, assim, ela faz umas coisas que eu falo, caraca, quando você aprendeu... Nasceu pra isso, né? Caramba, leva a maior jeitão, mano. Verdade, é. Né? Eu acho que tem um pouco do... Assim, pra quem tem fé em Deus, a mulher, ela tem um pouco já ali do... Deus já colocou. Deus já colocou. Essa aqui que vai ser a... Ela já vai saber fazer, mais ou menos, a parada, né? Porque senão ferrou muito. Sim. Vai ter que aprender tudo. Aham. Eu vou falar... Vou falar. O nosso companheirismo aumentou. Foi. Assim, o Lucas, quando ele vê que eu tô muito cansado... Muito, muito cansado. Muito cansada. Ele já percebe e já começa a fazer as coisas pra mim. Ele virou mais companheiro dentro de casa. Então, assim, ele ajuda a gente a dar uma coisa na casa. Antes ele não fazia, sabe? Ele acabava deixando tudo, mas isso mudou demais. A gente vê que a gente precisa um do outro ali na hora. Porque... A gente ficou mais dependente um do outro, no bom sentido. Porque a gente já foi muito imátil no relacionamento. Acho que todo mundo já foi assim. Com a vinda de um filho, você muda totalmente a sua percepção de ver o que é um relacionamento. É. Então, por exemplo... Hoje, além da gente ter um relacionamento, nós somos os pais do Nô. Também. Então, cara, ele... Eu nunca imaginava que o Lucas ia ser um pai do jeito que o Lucas é. Preocupado. Água? Uma mandada. Quer que pegue um copinho pra ele lá? Um copinho de criança? Calma. Vou pegar lá. Não, manda, manda, manda que tá da hora, vai. Vai, fala mais, vai. Ele é super cuidadoso, sabe? Ele... Eu posso sair, ele dá comida, troca fralda, dá banho, faz o Nô dormir. Eu saio sem me preocupar. Por mais que fica aquela preocupação ali. Porque, lógico, a gente preocupa, né? Fica o tempo todo. Meu bem, o Nô, como que o Nô tá? Tá bem? Não tá? E a gente se divertindo horrores lá, brincando. É, eu sei que ele tá bem cuidado, sabe? Só que isso me surpreendeu positivamente no Lucas. Que eu não sabia que ele seria um pai assim. Você não sente orgulho de ver? Claro que sinto! Tipo assim, ele tá brincando com o Nô, você fala Meu Deus, cara, que bonitinho. Direto eu tiro foto dos dois, sabe? Tipo assim, eu acho tão bonitinho, às vezes, a forma que os dois interagem. Tipo, o Lucas gosta muito de música. E parece que o Nô tá puxando isso pro Lucas. Então, tipo assim, o Lucas fica batucando e o Nô também. Aí eu acho tão bonitinho, que me dá vontade de chorar, sabe? Então, eu acho... Isso me surpreendeu muito positivamente no Lucas. Sabe uma coisa que a gente mudou também? Que, no meu ponto de vista, foi uma coisa muito legal, assim. Uma qualidade, tanto da minha parte como da Bruna. Depois que o Noah veio, a gente parou de dar tanta prioridade pro nosso trabalho. Porque, assim, antigamente, antes do Noah vir, a gente dava uma prioridade pro nosso trabalho que chegava a ser... a não ser saudável. Principalmente da minha parte. Eu lembro. Eu trabalhava tanto que tinha dia que eu não comia. Tinha dia que eu não esmaiava no aeroporto. Esmaiava no aeroporto. Não comia pra ir no banheiro. Era assim, era correndo, vou indo no banheiro rapidão, tem que voltar aqui pro computador. A Bruna me dava comida na boca. Lá em São Paulo, ela fazia comida, levava lá no escritório, porque eu não podia parar. E ela me dava comida na boca enquanto eu tava editando o vídeo. Mas, assim, eu tinha consciência que eu tava aproveitando ao máximo aquele momento que eu tava com um engajamento muito bom, sabe? Não é a mesma coisa hoje. Então, como a gente tava com números incríveis ali naquela época, eu tinha que aproveitar o máximo possível. E aí, que eu peguei pra trabalhar muito, muito, muito. Postava vídeo todo dia, fazia as coisas sozinho. E, graças a Deus, isso me gerou muitos frutos, né? E o conforto que você tem hoje de não precisar trabalhar tanto. Hoje eu posso trabalhar menos por causa do conforto que eu consegui construir nessa época. Então, hoje, o nosso trabalho, ele é muito importante, sim. Só que o Noah, ele é prioridade. Então, se tem um dia que o Noah tá precisando de mim, e eu tenho vídeo pra editar, eu vou ficar com ele e o vídeo vai ficar pra depois. A galera sabe disso. Eu deixo isso muito claro. Mas a galera deve admirar isso também, né? Nem todo mundo sabia, porque é tipo assim... É, tem a galera que tem que ter vídeo e pronto, né? É, todo o assunto, não me importa se eu vou gostar. Preciso assistir o vídeo e depois você se vira aí com seus problemas, né? Tem gente que é assim. Caraca. É? É, hoje eu diminuí muito a frequência de vídeos lá no canal. Sim, eu sei. Porque eu tô curtindo a minha vida de pai. Eu tiro o meu tempo pro Noah, e no dia que eu tô com ele, que eu tô vendo a alegria no olho dele de estar fazendo as coisas comigo, eu não vou pro computador, não vou gravar tudo que eu tô fazendo com ele. Antigamente eu gravava tudo mesmo, porque eu tinha que ter vídeo todo dia. Então a câmera ficava mais ligada do que desligada durante o dia. Hoje não, hoje eu vou gravar o que eu realmente quero gravar. Que eu tô confortável e feliz de registrar. E o que eu não tiver, que eu achar que não precisa, eu não gravo, sabe? Não é tudo que eu vou mostrar hoje em dia. Sim. Eu tenho o meu momento privado com o meu filho, que as pessoas não precisam saber o que tá acontecendo. E às vezes a gente registra, porque a galera gosta. Toma o Noah, a gente mostra ali nos stories e tal. Mas não é tudo que eu vou gravar. Eu tenho que ter o meu momento sozinho com ele, né?